Olá, chamo-me Francisco Lacerda e sou o realizador do Dentes e Garras e estou em competição nacional pelo prémio Motel X. Dentes e Garras, pronto, é uma curtazinha metragem que fiz com os meus amigos em São Miguel, o verão do ano passado. A ideia basicamente surgiu quando eu estava em Helsinki, fui visitar um aquário e encontrei um brinquedezinho que era basicamente uma vareta e tinha uma manivela e aquilo tinha a boca de um dinossauro e aquilo acionava-se a manivela e ele abria e fechava a boca. E eu pensei, ok, se eu consegui fazer um mecanismo desse tipo, eu consigo fazer um dinossauro, não é? E eu pensei, ok, então vou fazer um filme com um dinossauro a matar gente. Daí surgia ideia para o Dentes e Garras. Ah, um dinossauro! Ah, um dinossauro! Pronto, nomeadamente são os filmes gore italianos, Lucio Fulci, Rogério Diodato. Também os Creature Features dos anos 80, como Pumpkinhead. O Carno Sor foi uma grande influência, é um filme péssimo, mas foi um gosto do filme, por ser tão péssimo. É mesmo daqueles filmes, é tão mau que é bom. Ah, sim, basicamente. Também o cinema trash, os filmes da Troma, foram tudo influências que eu tive aqui. É espero que alguém esteja vindo a cura ihnen. É um filme dizprofedora!